Quando eu entrei no universo digital, eu passei por aquela fase que todo iniciante passa, que é a do excesso de informação. Eu me encontrava perdido em meio a tanta informação que era publicada na web. Isso começou a mudar a partir do momento em que eu me deparei com o trabalho do Rafael Reis, junto com a web estratégica e o marketingconteudo.com.br. E foi através dos artigos que ele publicava, dos vídeos que ele lançava no seu canal no YouTube, que eu comecei a entender essa nova mentalidade do marketing, baseada no conteúdo. E a partir desse momento eu tive certeza de que era aquilo que eu iria fazer pelo resto da minha vida. E o trabalho dele tem me ajudado desde então a consolidar a minha carreira, a consolidar o meu trabalho dentro do marketing, com a produção de conteúdo, que é a minha expertise. E isso fica muito claro a partir do momento em que você conhece ele pessoalmente, você percebe que aquela boa impressão, aquela coisa de ele ter muito conteúdo, não era realmente só uma impressão, mas uma realidade. Eu também fiz um curso dele, um curso presencial, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro. E tudo que eu aprendi com ele nesse tempo todo tem me ajudado muito, tanto no sentido profissional quanto no sentido pessoal. E eu estou gravando esse depoimento para dizer para você que quer aprender mais sobre negócios, mais sobre um marketing digital, um marketing de conteúdo que não tem ninguém melhor para você seguir do que o Rafael Reis. Ele é realmente uma pessoa que tem conteúdo. E eu falo isso porque o conteúdo dele tem transformado a minha maneira de olhar os negócios.